E aí, seja bem-vindo ao canal L Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal você aprende a desenvolver projetos de Internet das Coisas, IoT, Inteligência Artificial, IA e Robótica com Arduínas, 32 reais do meu pai. Você pode estar se perguntando, Gustavo, como é que eu vou desenvolver projetos se eu não tenho conhecimento? Olha, na era que nós estamos vivendo hoje, nunca foi fácil, nunca foi tão fácil ter acesso ao conhecimento. E no meu canal do YouTube, aqui, você tem acesso a muito conhecimento. Olha, eu já desenvolvi projetos com Arduíno, seguindo a didática desse livro aqui, Arduíno Básico. Então conhecimento não é problema, está disponível, vai no meu canal. Já desenvolvi projetos com Raspby Pie, vai aí no meu canal, tem conhecimento disponível. Ah, Gustavo, eu não tenho conhecimento. Olha, eu já fiz projetos, Arduíno, aí tem de Espe32, tá? Nós vamos fazer com Espe32 Lora também. Tem reconhecimento de voz, tem muito conhecimento no meu canal. Então você pode ir e acessar, tá? De graça conhecimento, você não vai pagar nada. Então assista os vídeos, compra os componentes, monta os projetos e está seguindo a didática do livro. Tá lá, ó, de mão beijada pra você. Não tem o conhecimento, Gustavo. Vai lá e acessa. Conhecimento tá de graça. Enfim, é só você seguir o passo a passo, assistir o vídeo, replicar o que eu falo no vídeo, a montagem, o código e pronto. Você resolve esse problema de conhecimento. Conhecimento é o quê? Você tá com a venda nos olhos e quando você tem acesso ao conhecimento, a venda cai dos seus olhos. Aluno quer dizer sem luz. Quando você vai estudar, você ilumina a sua mente. Você absorve o conhecimento. Vai lá no meu canal do YouTube, aqui no meu canal do YouTube e começa a absorver esse conhecimento. Abraços.